e salve rapaziada tudo beleza tudo bacana Pedro do Papa Capim na área rapaziadinha olha só como é que tá o nosso garotinho lapada onde é que ele tá é rapaziada esse fim de semana tem torneio e a gente estaremos lá se Deus quiser o garotinho no último torneio no caso no último domingo no torneio Cobrap aqui em Recife Pernambuco Nacional deu 104 nos 10 e 90 nos 15 torneio aí que é histórico aqui em Recife tornei muito grande aí os melhores do Brasil tava presente passarinho graças a Deus cantou demais e nesse fim de semana a gente vai puxar o garotinho novamente tá ali a fêmea dele a bonequinha para quem não sabe ele é casado direto com a fêmea junto e misturado mora direto com a fêmea beleza tá alineando lembrando rapaziada ele tá no preguinho aí até que não tá muito quente hoje aqui eu tô fazendo esse vídeo agora quase 9 horas da manhã quando for mais tarde eu tirei aqui do preguinho coloca ele mais embaixo aqui por enquanto não tá quente né mas aqui em Recife rapaziada do Nordeste você sabe como é que é né pega fogo então lembrando coleirinho trincaferro azulão canário qualquer tipo de passarinho que você tenha morou do Nordeste é você sabe que água esquenta muito então troca água não deixa beber água quente que pode prejudicar sua ave beleza e agradecer a gente foi aí pelo brindezinho ó esse aí foi o brinde do Cobrap esse porta semente né porta ração muito bom coloquei aqui para o lá para mim olha que ele tá o safadinha e aí tá meu garotinho te amo demais isso aí é o garoto lapada papacapim lapada na mexida domingão novamente torneio pela OPS Deus quiser estaremos lá vamos que vamos ver se inscreva no canal e deixe seu like Pedro do Papa Capim e equipe Lava Jato juntos somos mais mais fortes em Recife Pernambuco